Outra coisa que é importante, né? A própria questão da atividade física. A gente sabe que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que a gente precisa fazer exercício. Isso não é novidade pra ninguém, né? Se a gente quer ter mais anos de vida, né? Se a gente quer viver mais tempo e com mais qualidade, com mais dependência, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí, entra aquelas coisas, né? A gente começa a engordar um pouquinho, começa a ver o corpo mudar um pouquinho, começa a perceber que tá sem fôlego, e aí começa a buscar uma atividade. Aí vai, normalmente a gente faz o quê? Vai pra academia. Vai pra academia e fala, meu Deus, não gosto disso. Tem pessoas que é apaixonada por academia, show de bola. Eu não sou uma pessoa apaixonada por academia, nunca fui. Mas, de um ano pra cá, eu tô conseguindo ir regularmente. Mas isso não significa que eu seja apaixonada, ok? Agora, tem pessoas que nem ir regularmente consegue. Porque aquilo é tão insuportável pra ela que ela não consegue nem fazer academia. Aí começa a fazer caminhada, caminha um dia, no outro chove e já não vai mais. Aí começa a... Gente, a gente precisa fazer atividade física, sim. Só que a gente precisa fazer uma atividade que seja prazerosa, senão vira mais um compromisso. É mais um compromisso de você com você mesmo. E aí quando você pensa em uma atividade prazerosa, provavelmente o balé pode ser uma delas, se você tá aqui me ouvindo nesse momento. E por que não o balé como a sua atividade física? Ai meu Deus, mas o que é que vão falar de mim? Criatura. O balé pra adulto tá crescendo tanto, tanto, tanto. Que daqui a pouco vai ser algo tão comum. Sim. E você vai olhar e você vai falar assim, cara, eu comecei a fazer balé agora, balé adulto. É um balé próprio pra adulto e tal. A pessoa vai olhar e fala assim, nossa, mas eu achei que o balé fosse pra criança. Não, balé é pra criança e quando começa ela criança, quer ser profissional. Não, aqui é como atividade física, é uma dança. E aí a gente vai quebrando esse tabu na cabeça das outras pessoas também. Ok? Então, encare também o balé como uma possibilidade de atividade física, uma possibilidade de atividade artística. Como atividade física, olha, vai trabalhar a força, porque a gente trabalha, né, os exercícios do balé fazem o nosso corpo desenvolver força, vai trabalhar a sua postura, trabalha a nossa flexibilidade, coordenação motora. Assim como parte artística, vai trabalhar a musicalidade, vai trabalhar a expressão facial. Então, é uma atividade muito completa, que vale a pena ser considerada, ok? E um terceiro ponto que eu acho importantíssimo pra toda mulher adulta fazer balé é a questão realmente da gente voltar a sonhar, né? Quando a gente se torna adulta, a gente vai podando ali os nossos sonhos, os nossos desejos, e a gente vai sonhando cada vez menos. Quando a gente decide começar ou voltar pro balé depois de adulta, a gente começa a abrir uma possibilidade de voltar a sonhar, mesmo dentro do balé. A primeira pessoa começa lá a... Ah, meu sonho sempre foi aprender fazer balé ou aprender a dançar balé ou voltar pro balé. E aí ela começa nesse pequeno sonhozinho. Aí depois desse sonhozinho, ele vai aumentando. E aí ela começa a querer dançar melhor, porque depois que a gente começa a fazer balé, a gente começa a ficar um pouquinho mais criteriosa, a gente quer começar a dançar melhor. Aí depois a gente já começa a olhar e falar assim, nossa, mas se a Zezé com 76 anos tá fazendo aula de ponta, por que que eu com 40 não posso? Então eu posso também. Aí a gente já começa a criar outras portinhas, outros sonhos. O que que isso pode nos ajudar na nossa vida como mulher, como adultas? Isso faz com que a gente se desafie, com que a gente saia da nossa zona de conforto e com que a gente mostre pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer coisas novas, de realizar coisas novas, de se superar, de superar desafios externos e internos. E a gente vai se reencontrando como pessoa. Então vai muito além do balé, vai muito além da dança de girar pra lá, girar pra cá. Vai abrindo um portal, sim, através de uma atividade que você gosta. Ok? E aí, os desafios que a gente vai encontrar nessas jornadas, os desafios pra quem tá pensando em começar a balé agora, depois de adulto. O primeiro desafio é encontrar o lugar. Você fala assim, ah, então eu vou lá, vou começar, vou procurar uma escola, uma academia, então. Aí chega nas academias, ah, tem turma de balé adulto? Não, não tem. Ou até tem, mas o horário é X, né? Sei lá, 4 horas da tarde. Poxa, 4 horas da tarde eu não posso, tô trabalhando. Ah, 9 horas da noite. Nossa, não, 9 horas da noite é muito tarde, porque já tá no horário de colocar os filhos pra dormir. Aí a gente começa a ter essas dificuldades. Ou de não encontrar uma escola de balé que tenha ali, né, uma aula pra adulto, ou de encontrar mais em horários que sejam incompatíveis, em uma distância muito longe da sua casa que torna aquilo incompatível. Esse é o primeiro desafio que você vai encontrar na hora que você decidir começar a fazer balé. Quem passou por isso aí? Conta pra mim. Tá vendo ali, fiz balé por um tempo, depois não pude mais, descobri que tenho displasia com o chifremural, sentia muitas dores, voltei para o balé que amo, e além de prazer, escapei da cirurgia. Show, Elaine! Isso aí, isso aí. E aí, galera, olha só. Quando a gente se vê querendo começar balé, e eu encontro esse tipo de desafio, cara, não sei onde, não sei como, não sei... Aí você fala, meu Deus, depois eu vejo isso. E se depois eu vejo isso, vai passar anos. Sim? Não. Existem maneiras, assim, da gente trabalhar isso. Uma das maneiras é começar online. Tem muitas pessoas que fazem comigo online porque não tem escola na cidade ou porque os horários não batam. agora, se você ficar deixando para depois, vai ficar para depois. Porque tudo que a gente deixa para depois, fica para depois, 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 depois. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.